Muito obrigado para vocês que estão junto com a gente aqui na Coluna Drone, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, vocês que gostam de aeronaves, de radiocontroles, vocês que curtem drones, gostam de aeromodelismo em geral, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Se vocês ainda não são inscritos aqui na Coluna Drone, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, tem o nosso linkzinho aqui, e também, claro, acione aí as notificações, sempre que a gente for postar vídeo novo que a gente vai trazer aqui ao longo do ano, vocês vão estar sendo notificados também, tá certo? Moçada, hoje eu estou aqui trazendo essa aeronave super bacana aqui para vocês, que é uma aeronave feita em casa do nosso querido Gil, ele faz essas montagens aqui, e o que eu acho mais bacana, pessoal, que são tudo peças utilizadas assim, de reuso mesmo, né? São peças que ele fez toda a aeronave de material de reuso, ou seja, são esse cano aqui que ele usa, pega cano que estava em casa, estava jogado e faz o seu aeromodelo, faz o seu avião, tá? Só essa bolha aqui que ele pegou, né? Isso aqui na verdade é uma bolha de um helicóptero, que já estava jogado, estava velho lá, jogado no canto, ele aproveitou para fazer esse bico aqui, esse nariz aqui do aeromodelo. Uma coisa que eu achei bem interessante, pessoal, que além dele ter usado todo o material de reuso, material reciclável, né? Como o pessoal gosta de dizer, ele aproveitou também para colocar aqui, já já vou mostrar aqui para vocês, flaps aqui, tá bom? Então ele usou, ele fez um corte aqui na seção aqui, quase que no meio aqui da aeronave dele, né? Do aeromodelo dele, e colocou esse flap aqui, um servo só para fazer a ligação de ambos os flaps, né? O que garante aí uma corrida de decolagem menor, né? A gente consegue decolar, por exemplo, quando a gente está aqui nesse campo aqui, é um lugar bem mais apertadinho, mas dá para fazer uma decolagem com uma performance melhor com o uso do flap. E também, claro, se você quiser, por exemplo, fazer um pouso um pouco mais curto, você também pode utilizar através de usando um canal ali, né? Usando um canal que está usando um FlySky FS6, para fazer uma espécie de criar um pouco mais de arrasto e gerar um, vamos dizer assim, um freio aerodinâmico, tá? Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, esse deprom aqui, são deprons usados de outros aeromodelos que ele foi usando aqui para encaixando um no outro, colando um no outro e transformou aqui no estabilizador. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? É legal você fazer voos com aeromodelos prontos, né? Comprado, etc. É legal? Claro que é. Só que eu fico extremamente feliz em ver o pessoal fazendo esse tipo de trabalho, ou seja, transformando coisas que iam para o lixo, dando uma nova vida para eles e trazendo aí um reuso muito bacana aqui para continuar fazendo aí, continuar fazendo seus voos, se divertindo, tá certo? Para esse avião aqui, ele usou dois servos de 12 gramas, né? Depois eu vou confirmar com ele aqui, tá certo? Aqui embaixo a gente dá para ver um pouquinho da eletrônica dele, tá? Tem mais aqui o receptor FlySky, né? Que é esse rádio aqui que ele está voando, tá? E o motor para fazer aí a propulsão, ele está usando aqui esse Racer Star de 950 KV, tá? É o 35-36. E a hélice, ele está usando uma hélice aqui de 10 polegadas. Ele estava usando uma hélice de 9, estava voando, só que não estava tão bom assim quanto agora, tá? Outra coisa que eu achei bem interessante é que ele fez também a lincagem do profundor lá, né? Com a lincagem aqui do trem de pouso, tá? Ou seja, esse trem de pouso aqui, nessa triquilha, ela é comandável. Então você pousa lá longe, você pode trazer a sua aeronave de volta para... Sem você precisar ir lá buscar, igual acontece com os meus, tá bom? Então, muito interessante, né? Achei... Olha, eu faço questão de mostrar essas coisas aqui, porque o pessoal... O Gil está de parabéns aqui em dar uma nova vida aqui para a sua aeronave, tá certo? Eu vou colocar agora algumas imagens em voo dessa máquina aqui, já já para vocês conferirem aí um pouco mais do voo desse aeromodelo bem legal, que o Gil fez aí usando... Ah, deixa eu ver se eu consigo mostrar também aqui o Aileron, né? Ou melhor, o flap, né? A atuaçãozinha aqui do flap é de servo único, como vocês podem ver, e lincagem também única. Ah, outra coisa também que ele fez, essa Sasa aqui, ela pode ser aí retirada, né? Em duas peças, que facilita aí o transporte de casa aqui para o Campinho, tá bom? Muito legal, vale a pena vocês conferirem o voo aqui, eu vou colocar algumas imagens aqui. Lembrando, tá? A gente sempre vai trazer mais conteúdo também ligado a asas fixas, e não somente a asa rotativa, que é o caso aqui dos drones também, tá certo? Vamos dar uma olhada agora, o voo desse aeromodelo. Bom, agora a gente vai mostrar então para vocês aqui a decolagem com o aeromodelo homemade, feito aí pelo Gil, muito legal. Ele vai utilizar aqui um pouquinho de flap, ele tá dando um dentinho de flap aqui. Vamos lá então, fazer a decolagem. Dando um motorzinho, vai iniciar a rolagem. Dá um pouquinho mais de motor, iniciou o deslocamento. Ó, os passarinhos lá na frente. Ele tá um pouquinho mais pesado do que aquele outro que a gente mostrou, tá? Aquele outro que a gente, que eu mostrei alguns vídeos anteriores sobre os aeromodelos que ele faz. Que inclusive o pessoal gostou bastante, né, perguntou aí, mandou mensagem para a gente através do nosso Instagram também. Mas se ele faz também para o pessoal aí que tá interessado em ter um aeromodelo mais simples. O que eu achei bem interessante nesses aeromodelos que o Gil faz é que a estrutura dele é bem reforçada. Ou seja, não é igual esses que a gente mostra aqui, que eu montei, que são feitos de isopor. E por ser feito de isopor, uma pancada um pouco mais forte acaba fazendo que estragando o trem de pouso. Esse aqui você pode dar porradona mesmo, forte mesmo, que ele vai aguentar aí o tranco, tá bom? Outra coisa que é bem legal nesse tipo de aeromodelo aqui, que ele é todo aberto, é que se você tiver uma condição de vento muito intensa, muito forte, o aeromodelo ele não sofre tanto assim com o caso dos ventos, né? Porque como ele não tem área de fuselagem, você acaba tendo menos incidência de vento lateral, tá certo? Então é outro ponto positivo para esse tipo de aeromodelo aqui, ele vem na aproximação, ó. Ó lá, oba! Bem legal, né? Está trazendo agora, para a gente fazer mais uma imagenzinha aqui de voo para vocês, para finalizar o vídeo, tá certo? Vou posar, beleza? Ok, então agora ele vai fazer a aproximação aqui, ó, vou dar um zoom out aqui, para a gente dar uma panorâmica aqui para saber aonde que ele se encontra e aonde ele vai fazer a aproximação, tá certo? Então, ó, vai girando base, base final e vai... Ó lá, remeteu no ar, opa, não, ó, veio para o pouso, ó. E como eu falei para vocês, ó, ele, como ele tem controle de triquilha, tá vendo, ó, você não precisa ir lá buscar, ele vem, você consegue aí ficar sentado no seu banco, por exemplo, só aguardando o aeromodelo voltar, tá certo? Porque ele tem esse controle de triquilha. Muito legal esse aeromodelo, hein? Moçada, espero que vocês tenham curtido, ó, esse barulhinho que vocês estão ouvindo aqui é do lipo alarme, tá? Que está indicando que a bateria está começando a ficar baixa. Espero que vocês tenham gostado também desse aeromodelo muito legal que o Gil fez, como eu falei para vocês, tudo com material reciclado, material de outras aeronaves, material que ele tinha em casa e que vocês também podem fazer. Afinal de contas, o importante é se divertir, moçada, vale a pena, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, curte drone, gosta de aeromodelismo em geral, não se esqueça de se inscrever agora mesmo aqui na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês e a gente se vê, claro, no próximo vídeo.